Deixa aquele homem Vem morar comigo Deixa aquele homem Que lhe dá castigo Deixa aquele homem Vem morar comigo Deixa aquele homem Que lhe dá castigo Eu te dei o meu amor Se você quiser Eu te dou o meu carinho A você mulher Te dou o meu amor Se você quiser Eu te dou o meu carinho A você mulher Deixa aquele homem Vem morar comigo Deixa aquele homem Que lhe dá castigo Eu te dou o meu carinho Deixa aquele homem Vem morar comigo Deixa aquele homem Que lhe dá castigo Deixa aquele homem Vem morar comigo Deixa aquele homem Deixa aquele homem Que lhe dá castigo Eu te dei o meu amor Se você quiser Eu te dou o meu carinho A você mulher Eu te dou o meu carinho Te dou o meu amor Se você quiser Eu te dou o meu carinho A você mulher Deixa aquele homem Deixa aquele homem Eu te dou o meu carinho Vem morar comigo Deixa aquele homem E lhe dá castigo E lhe dá castigo Nunca mais vou te esquecer Nunca mais, nunca mais Minha vida agora é só você Só você e ninguém mais Nunca mais vou te esquecer Nunca mais, nunca mais Minha vida agora é só você Só você e ninguém mais Nunca mais, eu vivia no mundo sozinho Sem ninguém pra me amar Porque te conheci Nunca mais vou te esquecer Nunca mais, nunca mais Minha vida agora é só você Só você e ninguém mais Nunca mais vou te esquecer Nunca mais, nunca mais Minha vida agora é só você Só você e ninguém mais Nunca mais, nunca mais Nunca mais vou te esquecer Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Minha vida agora é só você Só você e ninguém mais Nunca mais vou te esquecer Nunca mais, nunca mais Minha vida agora é só você Só você e ninguém mais Eu vivia no mundo sozinho Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Minha vida agora é só você É só você, só você e ninguém mais A CIDADE NO BRASIL Oh, meu amor, eu vim te encontrar Oh, meu amor, eu vim te buscar Oh, meu amor, eu vim te encontrar Oh, meu amor, eu vim te buscar Eu dou o meu amor pra te levar Eu chorei demais pra te buscar Oh, meu amor, eu vim te encontrar Oh, meu amor, vim te buscar Oh, meu amor, eu vim te encontrar Oh, meu amor, eu vim te buscar Saudadeira grande, eu chorei demais Eu vim depressa para te buscar Oh, meu amor, eu vim te encontrar Eu vim te encontrar Oh, meu amor, eu vim te encontrar Oh, meu amor, eu vim te buscar Oh, meu amor, eu vim te encontrar Oh, meu amor, eu vim te encontrar Oh, meu amor, eu vim te buscar Saudadeira grande, saudadeira grande, eu vim te buscar Oh, meu amor, eu vim te encontrar Oh, meu amor, saudadeira grande, eu tenho que chorar Oh, meu amor, eu vim te encontrar Oh, meu amor, eu vim te encontrar Oh, meu amor, eu vim te encontrar Eu vim te encontrar Eu vim depressa Para te buscar Oh, meu amor, eu vim te encontrar Música Ah só amigo, jamais não se veja, bote aqui nessa mesa que eu quero beber A mulher que amava foi embora, e me deixou agora, eu não sei o que fazer A mulher que amava foi embora, e me deixou agora, eu não sei o que fazer Eu vou beber, pra esquecer a solidão Eu vou beber, pra matar essa paixão Eu vou beber, pra esquecer a solidão Vou beber, pra matar essa paixão Garçom amigo, jamais não se veja, bote aqui nessa mesa que eu quero beber A mulher que amava foi embora, e me deixou agora, eu não sei o que fazer A mulher que amava foi embora, e me deixou agora, eu não sei o que fazer Eu vou beber, pra esquecer a solidão Eu vou beber, pra matar essa paixão 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 Hoje a mãe se invocada, com a mulher que amava foi embora, e me deixou agora, eu não sei o que fazer Eu vou beber, pra matar essa paixão Mas arrependeu-se, pedindo pra voltar Agora eu tô sozinho, quero teu carinho, quero te amar Não quero mais, pensar que no passado eu sofrer Agora eu tô sozinho, quero teu carinho, não quero mais te amar Esquece que de ter, já esqueci Música Música Hoje a mãe se invocada, com a mulher que amava me deixou Mas eu tenho certeza, que ela tá com outro amor Música Mas arrependeu-se, pedindo pra voltar Agora eu tô sozinho, não quero mais Agora eu tô sozinho, não quero teu carinho, quero te amar Música Não quero mais, pensar que no passado eu sofri Fico pra trás, me esquece que de ter, já esqueci Música 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 Oh meu amor, não vá embora Música Fique comigo, fique comigo, fique comigo, nessa hora Música Oh meu amor, não vá embora Música Fique comigo, fique comigo, nessa hora Música Te dê meu amor, pra você ficar Música Eu dou meu carinho, pra você me amar Música Música Eu dou meu amor, pra você ficar Música Música Eu dou meu carinho, pra você me amar Música O meu amor, não vá embora Música Fique comigo, fique comigo, agora Ô meu amor, não vá embora Fique comigo, fique comigo, agora Ô meu amor, não vá embora Fique comigo, fique comigo, agora Eu dou meu amor, pra você ficar Eu dei meu carinho, pra você me amar Eu dou meu amor, pra você ficar Eu dei meu carinho, pra você me amar Ô meu amor, não vá embora Fique comigo, fique comigo, nessa hora Meu amor, não vá embora Fique comigo, fique comigo, nessa hora Eu dei meu carinho, pra você ficar Por que será meu Deus Que eu não tenho sorte Vou vivendo a vida Até chegar a morte Por que será meu Deus Que eu não tenho sorte Vou viver a vida Até chegar a morte Eu dei meu carinho, eu dei meu carinho Ah sim Por que será meu Deus O que será meu Deus Que eu não tenho sorte Eu dei meu carinho, eu dei meu carinho 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 Você não me fez feliz, eu te dei o meu amor Mas você não me quis, eu te dei o meu carinho E você não fez feliz O que será, meu Deus, que eu não tenho sorte Vou vivendo a vida até chegar à morte O que será, meu Deus, que eu não tenho sorte Vou vivendo a vida até chegar à morte O que será, meu Deus, que eu não tenho sorte Eu gosto dela e ela gosta de mim Eu gosto dela e ela quer ver meu fim Só vive brigando, que coisa ruim É, só vive brigando, até o fim Ela dá tapa em mim, eu dá tapa em ela Vamos se separar, é amor de novela Ela dá tapa em mim, eu dá tapa em ela A gente vive brigando, até o fim Eu gosto dela e ela quer ver meu fim E ela gosta de mim, mas eu gosto dela E ela quer ver meu fim A gente vive brigando, que coisa ruim A gente vive brigando, é muito ruim Ela bate meu e eu bato nela A briga continua, isso é briga de novela Ela bate meu e eu bato nela A briga continua, isso é briga de novela A briga continua, isso é briga de novela Vou voltar pra minha terra Terra, terra do meu coração Vou voltar pra minha terra Vitória de Santo Antão Vou buscar o meu amor Que eu deixe ele ar Vou buscar o meu amor Com ela vou me casar Vou buscar o meu amor Vou que deixe ele ar Vou buscar o meu amor Vou buscar o meu amor Mora no meu coração Vou voltar pra minha terra Terra do meu coração Vou voltar pra minha terra Vitória de Santo Antão 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 Vou voltar pra minha terra, Vitória de Santo Antão Vou buscar o meu amor, que eu deixei lá Vou buscar o meu amor, com ela vou me casar Vou buscar o meu amor, que eu deixei lá Vou buscar o meu amor, dona do meu coração Vou voltar pra minha terra, terra do meu coração Vou voltar pra minha terra, Vitória de Santo Antão Vou voltar pra minha terra, Vitória de Santo Antão